Bola tocada, Edenilson deixou, é pro Patrick, Edenilson ficou com o Caracara, Edenilson por cobertura! Davião! GOOOOOOOL! É do Internacional! Leandro Davião de cabeça, na jogadaça! Olha a festa, o estádio comemora! O estádio pulsa! O Beira-Rio está em festa, Leandro Davião! Sanches, lá vem Santos, Gabriel colocado! GOOOOOOOL! É do Santos! É gol do artilheiro do campeonato! É Gabigol! GOOOOOOOL! Um Internacional! Um Santos! Numa linda finalização de Gabriel, o Gabigol com talento de curva no cantinho de Marcelo Lomba! Nico dispara na esquerda, a bola pra Nico, ele tem o Patrick livre no meio, o contra-ataque é fulminante, olha o Patrick, ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! 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 É do Internacional! GOOOOOOOL! 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 Numa falha da defesa do Internacional, o Santos empata de novo o Damião, não acredita! A festa é Santista! Tá tudo igual de novo hein, titi?